Beijei. O que era pra ser segredo? Olha, não é pra contar pra ninguém, mas ela e o João se beijaram. Vira assunto do momento. Você se dá um seu bem do da Helena e do João. Namorando? Sempre achei que o João gostava da Poliana. A fofoca tá rolando e solta. Poliana já sabe? Acho que sim, tá todo mundo comentando. E Eric quer a verdade. Namorando? Ih, pela reação do João é mentira. Você inventou tudo, né Helena? Nessa quinta, Poliana Moça.